Padre Cleitmar, sua bênção, Deus abençoe, Rona Oh, 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 oh Na, 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 na Mesmo na tempestade Mesmo que se agite o mar Te louvo, te louvo em verdade Mesmo longe dos meus Mesmo na solidão Te louvo, te louvo em verdade Pois somente eu tenho a Ti Tu és a minha herança De louvo, te louvo em verdade Pois somente eu tenho a Ti Tu és a minha herança Te louvo, te louvo em verdade Te louvo, te louvo em verdade Te louvo, te louvo em verdade Uh, 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 uh Mesmo que eu não saiba louvar De louvo, de louvo em verdade Mesmo que me faltem as palavras Mesmo que eu não saiba louvar De louvo, de louvo em verdade Pois somente eu tenho a Ti Tu és a minha herança De louvo, de louvo em verdade Pois somente eu tenho a Ti Tu és a minha herança De louvo, de louvo em verdade